Fala meu povo, muito bom dia Manaus, bom dia Amazonas, está começando a edição do programa na mira desta quinta-feira, dia de TBT, dia de relembrar aquilo que marcou na sua vida, né? Eu espero que só coisas boas, está tudo certo então para você? Peço o seguinte, para você que me assiste todos os dias, é o quê? É o quê? Liga para a gente pelos telefones que estão aqui embaixo da sua tela, o nosso 3307-3950, final 51 e final 52. Por esse telefone você tem acesso a nossa equipe, a nossa produção para estar enviando a sua denúncia. Luiz, eu não tenho como ligar para telefone fixo. Eu te dou outra oportunidade. Você vai ligar, não, não vai dar para ligar não, mas vai dar para mandar mensagem no nosso WhatsApp 993276649, mande essa denúncia, fala o que está acontecendo, meu povo, mas não fique calado. Não fique calado. Ah, mas você não tiver acesso ao WhatsApp. Aí meu amigo, eu deixo até meu Instagram aqui para você, para você também quiser falar comigo, tá certo? Então assim, olha só, nessa edição você vai ver que um motorista de transporte por aplicativo foi estrangulado e ameaçado com uma faca por quem? Por três mulheres jovens, gente, que anunciaram o assalto já no fim do percurso lá no bairro do São Francisco. Veja também que um homem foi linchado por populares depois de ter roubado celular de uma estudante no terminal da Zona Leste. E aí? E aí que ele se deu mal, né, minha gente? E olha só, passageiros do transporte executivo da linha 850 foram assaltados no conjunto São Judas Tadeu lá no bairro do Parque das Laranjeiras. É, na noite desta última quarta-feira. E em Juruá, um município distante aqui do Amazonas, mas ainda no estado, a polícia militar e a guarda civil apreenderam quelônios e pirarucus que eram transportados para cá, para Manaus, de forma ilegal. Ainda tem gente que pratica esse tipo de crime, né, meu povo? E olha só, é tudo isso e muito mais a partir de agora no meu, no seu programa da Mira. Ok, 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 você já está ligado no programa da Mira, está pelo Facebook. Peço o seguinte, compartilhe a nossa live, avisa para todo mundo que o melhor programa no horário, nesta manhã, a partir das 10 horas, já está no ar. Chama todo mundo para frente da TV, você que está no Facebook, compartilhe disso para todo mundo, pedir o seu abraço e, inclusive, também fazer a sua denúncia pelo Facebook. Tá certo, então? É uma aliança que eu tenho com você, hein? Uma perseguição policial com tiroqueiro terminou com um bandido preso e o carro de uma escrivã da Polícia Civil recuperado na zona sul da capital. O segundo suspeito conseguiu fugir. Quem conferiu tudo? Nosso querido caçador de almas, Odir Adriano, na tela do Namira. Este veículo parcialmente destruído pertence a uma escrivã da Polícia Civil. Ele foi tomado de assalto por uma dupla armada na Avenida Carvalho Leal, na Cachoeirinha. Eu só vi bem o primeiro, que estava armado, estava com uma arma de fogo, levantou a blusa e colocou a arma no meu rosto, passa a chave, passa a chave. Eu disse, eu não vou dar a chave, não vou dar a chave nisso. Eu joguei a chave para o meio da rua, até porque, nesse momento, não tinha, não vinha passando nenhum ônibus, nenhum carro. E aí, quando eu joguei a chave, ele correu, eu corri atrás para pegar a chave. Quando eu vou chegando perto de alcançar a chave, que estava no chão, ele me empurrou e eu caí e disse, não pega a chave, não pega a chave, que eu vou te matar, eu vou te matar. A ação foi percebida por populares, que logo acionaram uma viatura da Polícia Militar, que fazia patrulhamento. A perseguição percorreu as principais ruas da região sul da capital. No trajeto, houve troca de tiros com a polícia. Os criminosos só pararam com o veículo depois que colidiram com outros dois e também com uma sarjeta da Avenida Adalberto Vale, já na Betânia. Fizeram dois disparos, um na ponte do morro e outro lá no baratão da carne. Um dos veículos envolvidos no acidente foi este táxi, que ficou com a parte traseira danificada. Um segundo carro também foi avariado no choque. Irritado, na delegacia, Paulo Henrique Brito Nascimento, de 20 anos, não quis falar com a imprensa. O comparsa dele conseguiu fugir com a arma usada no tiroteio. O caso foi registrado nesta delegacia da região sul. O suspeito foi indiciado por roubo majorado. Ah, não quer falar, é? Se acha o cara, né? Faz o que quer na hora que quer, né? Acaba com as coisas das pessoas e aí... Eu sou da facção criminal, não quero falar não. Meu amigo, você não vai falar pra imprensa, mas a polícia vai fazer você falar. A única coisa que você não vai ficar dentro da delegacia é calado, tá? É dessa maneira que as coisas são aqui, tá certo? Então, nunca mais pense que as coisas dos outros, né? É de direito seu fazer o que quer. Não. Você vai trabalhar, a partir de hoje vai bater uma laje, né? A partir de hoje vai começar a fazer coisa dentro do presídio pra aprender a ser gente. Porque animal se trata dessa forma, dessa maneira. E se não quiser ficar na delegacia, se não quiser ficar no presídio, vai pro SIGS, que é onde tem que ir, bicho. Que é pra onde tem que ir, animal. Tá certo, meu... E olha só, minha gente, quero aqui trazer pra vocês com exclusividade, né? A Polícia Civil está realizando uma operação em diversos estados, que é a Operação Guará. Em diversos estados aqui do Brasil. E nesse momento, a Bárbara Mitoso, que já acompanha as primeiras informações, vai entrar ao vivo com a gente aqui na tela. Bom dia, Bárbara. O que vai acontecer aí? Bom dia, Luiz. Bom dia pra você que está ligado aí no programa Na Mira. Nós estamos bem em frente aqui da Delegacia Geral, aguardando a coletiva imprensa, que vai aí falar pra gente o balanço da Operação Guará, que foi deflagrada aí na última sexta-feira, onde cerca de 15 pessoas foram presas no estado do Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte e Santa Catarina. Entre as pessoas presas, Luiz, estão aí familiares do traficante Zé Roberto da Compensa. Ele que é chefe aí de uma facção criminosa da Família do Norte. Então a gente vai acompanhar aqui e daqui a pouquinho a gente traz mais informações pra você aqui no programa Na Mira. Volto com você, Luiz. Obrigado aí, Bárbara Mitoso, rapaz. Mitoso. Daqui a pouco a Bárbara volta pra trazer mais informações, já dando o balanço aí dessa operação. Lembrando que essa operação não acontece só no estado do Amazonas, em diversos estados que estão investigando aí chefes de facções e organizações criminosas. Tá certo então, minha gente? Daqui a pouco a gente fala com a Bárbara. E olha só, minha gente, eu vou contar pra vocês uma história agora, né? O que que acontece? Ah, é... O motorista de transporte por aplicativo está gaguejando hoje, né, Baixão? Será que eu tô nervoso? Isso é porque o Flamengo ganhou ontem, né? É porque ontem o Flamengo ganhou, meu povo. Ontem o Flamengo bateu, né? E conseguiu uma vitória. Eu tô feliz da vida. E olha só, agora sim eu vou contar a história, né? Relaxei. O motorista de transporte por aplicativo foi estrangulado, é, com uma faca. O camarada foi ameaçado por três mulheres jovens que anunciaram o assalto, né? As novinhas do baile e as novinhas... É, essas novinhas aí fizeram besteira, meu amigo. Já no fim do percurso, elas pegaram, ameaçaram o camarada com uma faca, só que ele conseguiu sobreviver, né? E a polícia conseguiu ainda deter uma das mulheres. Duas suspeitas foram... Na verdade, duas suspeitas foram presas. E a terceira segue foragida e eu vou mostrar a cara dela daqui a partir de agora. Traz pra mim essa informação aí, traz pra mim essa matéria. As jovens solicitaram o serviço de um motorista de aplicativo após saírem de uma festa no bairro Santa Etelvina até o bairro São Francisco. Mas ao chegarem na rua da casa onde moravam, elas anunciaram um assalto. Durante o assalto, as jovens estrangularam o motorista com o cinto e apontaram uma faca para o pescoço dele. Foi nesse momento que elas roubaram 200 reais em espécie e os documentos da vítima. Em seguida, elas fugiram do local. Mas o motorista correu e conseguiu segurar uma das mulheres. No decorrer do assalto, ele teria detido uma das infraturas, que no caso seria a Bruna. E aí, quando nós chegamos até o local, a Bruna indicou onde provavelmente a Eduarda estaria. E então nós deslocamos até o endereço e lá a gente conseguiu efetuar a prisão da Eduarda. Em depoimento, Eduarda contou à polícia onde estavam escondidos pertences da vítima. Na delegacia, as suspeitas negam ter participação no assalto. Foi só uma que puxou ele. A gente só pegou as coisas. Mas você sabia? E ela que levou a carteira. A faca utilizada no crime ainda não foi encontrada. Bruna Eduarda e Leane Micaele foram presas por roubo qualificado e devem passar por audiência de custódia ainda nesta quinta-feira. A terceira envolvida, Andreína de Souza, segue foragida. É, meu povo, as novinhas sabem bailar, né? Vai, 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 tá, tá, tá. E as novinhas, tan, 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 tan. É, é, é. As novinhas, olha só o que as novinhas fazem. Aí o camarada, né, muitas das vezes, eu não tô dizendo que esse motorista tava assim, mas o camarada muitas das vezes, né, se empolga. Olha, três novinhas dentro do meu carro e tal. Tudo certinho, tudo bacana. Aí, meu amigo, olha só o que acontece, o que as novinhas fazem, o que as platinadas fazem. Enche a tela aí, Gisele, deixa o povo ver a cara dessas novinhas aí. Essas novinhas aí são perigosas, meu amigo. Se tu vai dançar com ela no baile funk, cuidado que você pode dançar também depois do baile. Tá certo? Agora traz com a minha cara da foragida, né? Olha aí, rapaz, 19 anos, minha amiga. Olha, até que é simpática, rapaz. É, até que é simpática a bichinha. Mas é perigosa. Enche a tela, Gisele, não deixa aqui pra mim não, mostra só a cara da bandida. Tá foragida, meu povo. Como é que você consegue denunciar? Você denuncia por esse número que aparece aqui na sua tela. É o número 994090610. 994090610. Você conhece essa novinha aí de algum baile funk? Você conhece de algum forró? Você já viu ela aprontando? Pois é, ela aprontou também com duas amigas que disseram que não tem nada a ver com o crime. Então, por que eu tava lá? Você não tem nada a ver com o crime? Por que que você estava lá, minha filha? Né? Se você tava lá, alguma coisa você fez. Já dizia o meu pai, meu filho, se você ver briga na rua, se você ver briga na rua, não se meta porque pode sobrar pra você. E é dessa forma, meu povo. Ah, eu não tenho nada a ver. Mas você tava lá. E aí? Agora deu ruim pra vocês duas, que já foram presas. Aí deixaram a amiguinha fugir. Mas a casa vai cair pra ela. Você que tiver informações, onde quer que esteja essa moça aí, né? Qual o nome dela, minha diretora? Eu sei que o nome... Olha o nome, olha que qualidade de nome. Andreina. Andreina de Souza. Essa novinha aí é perigosa, meu povo. Cuidado, senão quem vai rodar é você nessa situação. E olha só, policiais da sexta se conseguiram prender motorista de aplicativo com um compassa. Eles realizavam assaltos lá no bairro do Águas Claras e em todas as áreas próximas. Aí os camaradas foram presos e encaminhados para a delegacia para os procedimentos cabíveis. Quem conta essa história aí é a Bárbara Mitoso, na tela do Namira. A dupla já estava cometendo assaltos por diversos bairros da cidade. Mas quando eles roubaram uma vítima no bairro Águas Claras, na zona norte da capital, ela conseguiu decorar a placa do veículo, modelo e tudo. Então, logo depois que eles fugiram, ela conseguiu falar com a polícia e deu todos os detalhes. Então, os policiais começaram aí uma busca pelos bairros da cidade. E foi lá no São José, na zona leste da capital, que os policiais conseguiram identificar o carro modelo Onix. Quem estava dirigindo era o motorista de aplicativo Rogério Marinho. E com ele estava um comparsa, o Marcelo Falcão. Os dois já tinham cometido vários assaltos. Quando os policiais pediram para eles pararem, eles pararam como se nada tivesse acontecido. Só que os policiais revistaram o carro e conseguiram encontrar aí um simulacro de arma de fogo, com uma réplica de arma de fogo e também os celulares roubados. Então, essa dupla aí foi levada para a delegacia e deve responder por roubo. Volto com você no estúdio. Obrigado aí, minha querida Bárbara Mitoso, que está homenageando o Flamengo. Está rubro negra hoje ela, hein? Olha só, meu povo, você não pode confiar nem no motorista e nem no passageiro. O motorista tem que estar de olhos abertos com o passageiro e o transporte aplicativo. E o passageiro tem que estar de olhos abertos também para o motorista. Não dá para se confiar mais em ninguém, meu povo. Aqui em Manaus a coisa está feia, está todo mundo querendo arrumar alguma forma de ganhar dinheiro. E se não é por bem, aí vem a mente de porco, porque mente vazia é a oficina do capeta. Aí bate o capeta aqui do lado, vai lá, vai lá, vai lá, faz o roubo, taca-lhe pau mesmo, é dessa forma. Meu amigo, meu amigo, não entra para essa vida não, tá? Porque senão vai acontecer a mesma coisa como aconteceu com o camarada que já já eu mostro a reportagem. Daqui a pouquinho eu te conto o que aconteceu com o camarada, tá bom? E olha, só quero lembrar você que os nossos telefones já estão liberados aqui, 3307-3950, 3307-3951 e 3307-3952. Além do telefone fixo, eu te dou o WhatsApp para você continuar conversando aqui comigo. Faça sua denúncia, mande as ocorrências. O que está acontecendo na sua rua, no seu bairro, na sua cidade? Tem tráfico, você flagrou alguém andando com arma? Meu amigo, manda para a gente que seu nome não será identificado. 99327-6649. E o povo acordou, baixinho. Vem aqui comigo que eu vou mostrar para vocês aqui uma denúncia aqui no WhatsApp. Luiz, tem muito assalto aqui no Iléia 2, na Redenção. Hoje eu fui assaltado, levaram o meu celular. Hoje, se ele está dizendo que foi hoje, é porque foi hoje de manhã, meu povo. E para não dizer que é mentira, olha só aqui, hoje, mensagem enviada hoje. Meu povo, o pessoal do Iléia, não é de hoje que o pessoal está reclamando, não. Nós já recebemos outras ocorrências também lá do conjunto do Iléia, que fica no bairro do Redenção, é isso? É no bairro do Redenção, meu povo. Aqui o camarada aqui é o Google Maps, né? Está certo? Então, a área da seccional, 17ª Cicom. Ali não tem como dizer que não tem viatura, meu povo. Ali não tem como dizer que não tem policial. É uma seccional, meu amigo. Então, olha aí, o pessoal cobrando segurança lá no conjunto do Iléia 2. Está certo, meu povo? E olha só, cobrando segurança, minha gente, né? Nós estamos realizando agora aqui no programa Namira, com exclusividade para vocês, matérias onde nós estamos indo aonde você está denunciando. Quer mostrar o que está acontecendo no seu conjunto? Na sua rua, no seu bairro? O Namira está indo até você para mostrar a realidade do que está acontecendo nas ruas de Manaus. E olha só, moradores do bairro do Alvorada 2, denunciam a falta de segurança na área. Um homem, usuário de drogas, já assaltou pelo menos 10 residências. E quem foi lá? Eu fui lá e trago tudo o que acontece lá no Alvorada 2 para você, a partir de agora, na tela do Namira. Fala, meu povo. Com o compromisso de dar vez e voz à população, principalmente aqueles que têm enviado denúncias para o programa Namira, nós estamos aqui no Alvorada 2, no conjunto Álvaro Neves, precisamente na Alameda B, rua também que teve nesses últimos dias um homicídio. E o pessoal está com medo por aqui, sabe por quê? Porque não é só isso que tem dado trabalho. Não é só pessoas de outros lugares que vêm aqui e acabam assassinando pessoas. Por aqui tem um camarada que tem dado muito trabalho para os moradores. Ele invade as casas, arromba as portas e faz o que quer. E no momento que ele quer, principalmente quando as pessoas saem para trabalhar. Esse camarada que você está vendo aí nas imagens de câmera de segurança, se chama Márcio da Silva Valente, com aproximadamente 38 anos. Morador aqui também no Alvorada 2. Ele aproveita que as pessoas saem para trabalhar e acaba entrando nas casas. E muita gente já foi vítima, pelo menos essa grande quantidade que aqui está, minha gente. Nós vamos conversar aqui com uma das moradoras. Qual o seu nome? Nilzete. Dona Nilzete, quer dizer que esse camarada tem dado trabalho para vocês aqui? E muito. Muito. Quantas casas mais ou menos ele já entrou? Olha, precisamente aqui nessa rua, acho que mais 10 casas só nessa rua. Fora as outras ruas, já dizia a gente. E ele é usuário de drogas? Segundo o povo é, né? Acho que sim. Porque ele já... Ele é preso. Ele está com a tornozeleira rompida. Ele é muito conhecido da polícia. Muito mesmo, nós já fomos lá na polícia, ele tem uma ficha muito extensa, mas infelizmente a justiça não colabora com a gente, não faz nada com esse meliante, esse bandido que vive aterrorizando a gente aqui. Todas as madrugadas, ele visita todas as ruas desse conjunto, arrombando as casas, tira o miolo da porta, abre os cadeados, faz o que ele tem de fazer. E a justiça, a polícia não tomou uma providência. Quer dizer que ele já tem uma ficha criminal extensa, a polícia já conhece ele, mas mesmo assim ele ainda está na rua. É, mesmo assim, porque está por ordem judicial, está solto por ordem judicial. Agora, por que esse juiz não revê esse processo desse rapaz e manda recolher? Porque ele não tem condições de estar no meio da sociedade. Toda noite, arrombando uma casa, aterrorizando a população. Nós vamos conversar aqui com outro morador. O senhor também já foi vítima desse camarada? Sim, fui vítima dele várias vezes aqui na rua. Ele levou o quê? Ele, não, ele não chegou a levar totalmente, ele chegou a arrombar a minha porta e quebrou o miolo da fechadura, várias vezes. E quando você chegou em casa, mas as coisas estavam lá? Estavam sim, ele não conseguiu entrar pela misericórdia de Deus. Colocam reforços, colocam cachorros valentes na porta e fazem plaquinhas. É, cuidado com a cerca elétrica, porque o negócio está feio. Todos os dias esse camarada fica frequentando as ruas de madrugada. Ele sai em rua, em rua, verificando casa por casa. E é esse camarada que você está vendo nesse momento aí na sua tela. Esse Márcio, ele realmente é valente. Ele faz o que quer na hora que ele quer e vale ressaltar que moradores aqui contam que ele tem mais dois irmãos que são usuários de drogas também. Então, a maioria das vezes que eles fazem esse tipo de roubo, mais precisamente o Márcio, que é quem tem, que você está vendo aí o vídeo, ele rouba para sustentar o vício. Uma ficha extensa, rompeu a tornozeleira e até o momento nada foi feito. A polícia conhece o camarada, mas ele continua nas ruas fazendo novas vítimas. Então, a gente faz um apelo aí para a justiça e até mesmo para pessoas responsáveis por essa situação, que possam resolver. Porque a única coisa que todos os moradores aqui da Alamaida B querem é a justiça. É, meu povo, eu fui lá, eu prometi, eu disse que ia para a rua para trazer a realidade do que acontece em Manaus. E esse foi o nosso primeiro compromisso ali na Alamaida B. Eu estive lá, mas o Wanderlei Modesto também está visitando os bairros, né? Tudo para trazer a realidade do que acontece em Manaus. Não adianta a gente fantasiar, dizer que está tudo bem, dizer que está tudo tranquilo, porque não está. Não adianta tapar o sol com a peneira, porque não é dessa maneira, né? E nós entramos em contato com policiais lá da 10ª Cicom, que falaram o seguinte, né? Que eles vão começar a investigar, vão atrás dessas ocorrências, vão atrás dos moradores, né? Para recolher ali depoimento, fazer o boletim de ocorrência, para tentar colocar esse camarada atrás das grades. Porque, diga-se de passagem, meu amigo, olha só o que acontece. O camarada rompeu a tornozeleira. Isso já é um crime, né? Se ele estava no semiaberto, estava com tornozeleira eletrônica e rompeu, só por conta disso já é necessário ele voltar para trás das grades. Então a gente torce aí pelo povo lá do Alvorada 2, da Alameda B, estive lá com o pessoal, conversamos muito. E vale dizer o seguinte, que a dona Nilzete, que foi quem eu entrevistei, ela disse que um dia antes, né? Ou seja, se eu fui lá na quarta-feira, o camarada na terça-feira tinha entrado na casa dela. Você acredita, meu? O camarada já assaltou 10 residências, né? É usuário de drogas. Tem uma família ali que é envolvida também com essa situação. O que ele está fazendo na rua? O que esse camarada está fazendo na rua? Né? Porque se o camarada desse vai assaltar uma residência chapado, meu amigo, eu tenho certeza que se ele não conseguir o que ele quer, ele é capaz de agredir as pessoas. E vai esperar fazer o quê? Vai esperar alguém morrer para alguma coisa ser tomada? Para alguma coisa ser feita? Não dá, meu filho. Tá certo, então? E olha só, que são com essas imagens aí, lá da Alameda B, do povo do Alvorada 2, que nós vamos para o intervalo, não sai daí, já já eu volto. Isso aí é o resultado da sua denúncia. Você mandando denúncia para cá, o programa na mira, é isso que acontece. Nós mandamos uma equipe de reportagem para fazer aí essa situação. Tá certão? Daqui a pouco eu volto. Sai daí, não. Atenção à rede, quem estiver no local, esse é viatura, liga o geofleto, Felipe, a pessoa ajuda... Tchau, 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 tchau.